Chegamos ao final de mais um programa Domingo Romântico. Eu quero em primeiro lugar agradecer a Deus pelo cumprimento de mais este trabalho. Quero agradecer ao companheiro e parceiro Luiz Alberto Machado pelo companheirismo, pela dedicação e pela produção carinhosa e minuciosa deste programa Domingo Romântico. Quero agradecer a cada um de vocês, nossos amigos, por estarem sempre conosco, sempre nos prestigiando, sempre fazendo parte da nossa vida. Tenham todos uma boa tarde, uma semana maravilhosa a todos vocês. O meu beijo e até sempre! Legendas por TIAGO ANDERSON